Música Eu não sei morrer, te vais te ensaiando e nascer metastas daños Você sabe bem, que todo o que quero é ser amigado É o meu coração, é o meu coração, é o meu coração 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 Por que me tentas assim? Por que me tentas assim? Ai meu coração, é o meu coração É o meu coração, é o meu coração Eu não sei morrer, te amo isso, te amo, Deus te ensino Que todo mundo quer que tanto, eu vejo, queerstam, tá, tá Me sento dried their not subscribing É o meu coração, é o meu coração, é o seu 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 meu coração Eu cresci di uma, se adora Por que me tratas assim, por que me ignoras assim, mami, eu não sou um bom, yo Por que me tratas assim, por que me ignoras assim, mami, eu não sou um bom, yo Por que me tratas assim, mami, eu não sou um bom, 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 eu não sou bom, eu não sou um bom, eu não sou bom, eu não sou um bom, eu não sou 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 bom, eu não sou